Vamos ver agora revestimentos e pisos mais artesanais, que é o que a Estúdio Marmon desenvolve. Acompanhe. Eu sempre faço questão de vir aqui quando eu venho na revestir. A Estúdio Marmon vem um ano sim e um ano não. E a cada vez que a Estúdio Marmon vem para revestir, a gente vê coisas novas, novidades, preocupações com o meio ambiente. E eu acho que você, Marcia, desenvolve um produto que quem coloca na sua casa vai ter uma coisa exclusiva e diferente. E todo mundo que for e ver vai falar, poxa, vai chamar atenção e vai dar aquele toque que não é o volume de cerâmicas que a gente vê aqui na revestir. Isso. A preocupação é da gente sair do trivial, do que todo mundo tem. A gente sente uma necessidade enorme de estar mostrando para o mercado produtos diferentes, de composições arrojadas, coisas malucas, vamos dizer. Porque os arquitetos, a palavra bem é maluco, eles ficam malucos. Um produto desse amarelo tem que ter muita coragem e ousadia, vamos dizer. E os projetos, eles estão ousados, o pessoal não aguenta mais a mesmice. Então, a nossa pegada é personalizar, customizar, colocar a cor, o amarelo, o azul, brincar com as cores, com os formatos, com os relevos. Essa é a pegada da Estúdio Marmo. É o que a gente está forte no mercado com os arquitetos, graças a Deus. O Estúdio Marmo, o nome já fala. Eu acho que é uma das poucas empresas do Brasil que surpreende os arquitetos. Obrigada. É, é o que a gente tenta, né, e andando pelo estande, às vezes passando, a gente ouve o pessoal surpreso com os produtos, que sai, como eu falei, sai do trivial, né? Os produtos inusitados. A gente tem produtos aí que uma peça, ela dá quatro paginações diferentes. Uma única peça unida a outra, as paginações saem os desenhos. É como um quebra-cabeça, vai montando e vai criando uma paginação. Então, o poder de criar acaba passando da minha mão, que sou design, para a mão deles. Então, eles chegam e compõem o material de acordo com a necessidade de cada projeto. E a gente nota que muitos arquitetos fazem, às vezes, para uma família, para um irmão e querem diferenciar. E encontram sempre a mesma coisa. Então, eles nos pedem, pode colocar tal cor, outra cor? Pode. Aqui tudo é permitido, o universo de possibilidades, né? Márcia, me conta quais são esses tipos de materiais e produções de relevo. Porque é tanta coisa, é tanto detalhe, que eu fico, quem vem aqui no seu espaço, fica fascinado com as possibilidades de ter um espaço diferente. É, a gente começa pela empresa, que eu digo empresa mãe, né? A Estúdio Marmo, ela está há mais de 15 anos no mercado. O nosso produto, ele é feito a partir do reciclo da garrafa PET, como a gente sempre explica e frisa, que esse é o nosso grande pilar, esse embasamento na sustentabilidade, essa preocupação que está cada dia mais aflorada, né? Nessa geração, está bem antenada. Então, a gente, esse produto, por exemplo, ele vem do reciclo da PET, é feito artesanalmente. Essas peças são manuais, feitas em moldes. Por isso, eu consigo elaborar esses relevos inusitados, porque não é uma produção em grande escala. A gente não pulveriza o mercado, é bem centralizado em boutiques, em lojas especializadas, trabalhando também com os arquitetos. Depois, nós temos o Ateliê do Vidro, o Estúdio MB, que são peças especiais em vidro, em mármore, pedras. Temos produtos com ouro, com prata. É um trabalho também artesanal, bem sofisticado. De novo, essas possibilidades. Nós estamos aqui num piso, se vocês repararem, é como se fosse um tapete, mas ele é desenvolvido com cerâmica hidráulica, mas vitrificada. Como é que foi esse desenvolvimento? Na verdade, esse daqui é só vidro. Só vidro. São pastilhas que a gente... Remete à cerâmica hidráulica? O porcelanato, isso. A gente vê muito pela feira o porcelanato hidráulico. Para a gente não fugir da tendência, eu trouxe o desenho hidráulico na versão em vidro. Essas pastilhas são um por um e a gente também personaliza os desenhos. Como ali fora, a gente tem uns papéis de parede, mas feito naquele efeito do vidro, com brilho, com muito glamour. Tudo vidro. Para qual ambiente você acredita que esse tipo de idealização de produto ficaria bem? Até num toalete, num banheiro, numa cozinha, numa sala de estar? Como é que você vê aonde colocá-lo? É, a concepção é essa. É a elaboração de um tapete mesmo, onde o cliente pode ousar colocar numa sala, num lavabo, perto de uma banheira. E não cansa, né? Porque é um produto que está sempre na moda, sempre é um design inovador e que veio para ficar o hidráulico. E os azulejos? Eu vi que os azulejos também são vitrificados. São. O 2020, esse ano, a gente trouxe na versão da Estúdio Marmo, da resina PET, o azul, o português, que remete ao ladrilho português. A gente fez a cor azul, fizemos algumas cores clássicas nos tons nudes, e dourado, prata, bege. O mercado está pedindo esses tons também. Márcia, para quem está nos assistindo em outra cidade, em outro estado, entrando em contato com você, você atende, assim, a produtos, você desenvolve produtos para cada tipo de situação que uma construtora, que um arquiteto precisar, você vai até o cliente para entender a necessidade dele e fazer alguma coisa especialmente para ele? É, esse também é um diferencial nosso, não é uma empresa engessada que só está no varejo. A gente consegue atender o varejo, diferenciar o mix para alguma loja especializada, o mix para arquiteto, pela diversidade dos produtos. Então, do mármore ao vidro, do vidro à PET, e a gente compõe mix e atende todo o mercado, arquiteto, construtoras, lojistas, dando a eles a possibilidade de trabalhar com um mix sim, outro não, e eles vão compondo de acordo, inclusive, com a região de cada um. O que mais lhe é apropriado. A indústria do Estúdio Mármore fica no estado de São Paulo, na cidade de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, é. Santa Gertrudes é o primeiro polo ceramista do Brasil em volume, né? Então, estamos num ponto bem estratégico, uma logística para o Brasil inteiro, de fácil acesso do carregamento desse produto. A gente vende ele, tudo é vendido por peça, não é por metro, não tem essa concepção de venda em grande volume, como você falou. Todo o material nosso é vendido por peça, isso facilita bastante, porque às vezes é um detalhe que a pessoa quer colocar, né? Como a mulher coloca um detalhe, está bem. Então, a concepção do nosso produto também é essa. É o bom gosto da Márcia Freitas à frente do design da Estúdio Mármore. Eu vou deixar o endereço eletrônico, está aparecendo aqui, www.estudiomármore.com.br. A gente faz questão de vir aqui, porque quando a gente mostra as suas cerâmicas, os seus revestimentos, a gente sabe que as pessoas que estão assistindo vão ficar maravilhadas e dá muita audiência no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço o carinho de todo ano de estar com vocês aí participando. Obrigada. Música 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 Música